Tempos de crise, vendas em baixa, pressão no trabalho. Nada mais atual, não é mesmo? Nesse ambiente, o chefe de uma corretora de imóveis resolve criar um torneio interno. Quem vender mais vai ganhar um carrão de luxo. Quem vender menos vai ganhar um bilhete azul, a demissão. Essa é a peça, o sucesso a qualquer preço, considerada uma das principais obras do dramaturgo David Mamet. O espetáculo está em cartaz aqui em São Paulo e tem o Marco Pigossi e o André Garoli no elenco. Muito mais gente, claro. Eles estão aqui. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Esse texto do David Mamet, que é dramaturgo, roteirista, diretor de cinema, poeta, não sei o que mais, é de 84, não é isso? É 84. Foi quando ele ganhou o Pulitzer. Não, não. O filme é de 84. Não, não. O filme é de 92. 92. Mas assim, eu chamo a atenção de 84 porque é aquilo que eu falei. Aquilo que eu falei parece que eu estou falando de alguma coisa que está acontecendo hoje. O texto é super atual, infelizmente. E vai ser cada vez mais, né? As metas vão ser cada vez mais difíceis. Você é super otimista, gostou da imagem. É, mas eu acho. O que acontece? Vamos ver assim, vamos dar só uma sinopse rápida antes de eu chamar as imagens. Bom, a peça é como você colocou, quer dizer, é um escritório de vendas e eu faço o papel do chefe e estou instruindo pelos donos da empresa a colocar um torneio para os vendedores. Quem vender mais ganha o carrão, primeiro lugar, segundo lugar fica com o faqueiro, terceiro lugar e quarto lugar são demitidos. Então, a ideia é o princípio do não princípio. Ou seja, se o princípio é vencer, então não existe princípio. Então, eles partem para qualquer tipo de jogada. E o Pigossi faz o papel do Roma, que é o vendedor que vende. Que vende. Que vende. O cara que vai ganhar o Cadillac. Ele, na verdade, é o único que enfrenta esse desafio dessa maneira, né? Os outros vendedores, eles procuram outras saídas, entendeu? Para chegar no sucesso. O Roma é o único que pega aquilo para realmente... E é um cara que tem um poder da palavra, uma retórica incrível e ele convence realmente qualquer um a qualquer coisa. Ele é bom. Um bom vendedor mesmo, né? É, um bom vendedor. Vamos ver um textinho da peça? Vamos. Comportar assim todos os dias da minha vida, quando chega aquele momento em que eu preciso de uma reserva. A, é bem provável que eu tenha essa reserva. E B, a minha verdadeira reserva. É a da resistência que eu tenho para agir a cada dia, sem nenhum temor. Ações, títulos, objetos de arte, imóveis. O que é tudo isso? Uma oportunidade, exatamente, uma oportunidade. Para quê? Para ganhar dinheiro? Talvez. Para perder dinheiro? Talvez. Essa coisa, em princípio, parece americana, mas não é americana. Do winner, do cara que tem que vencer a qualquer custo, e do loser, o fracassado, que, coitado, vai para lá. Mas vale para o Brasil, acho que vale para qualquer lugar. Isso será que é um traço humano, essa coisa da competitividade, assim, acirrada? Olha, eu fico pensando, realmente, esses dias eu passei num conjunto habitacional, em Paulínia, que a ideia era, as casas eram feitas para, tipo, modelo americano, sem muros, sem nada. A ideia era essa, eu fui conhecer o projeto, o meu irmão fez a parte ambiental, uma coisa bonita. Entraram os moradores, deu duas semanas, um começou a subir um murinho. Aí o outro já começou a subir uma casinha atrás, um puxadinho. Aí o outro já quis fazer um segundo andar. Aí esse segundo andar dava para ver, então esse aqui já subiu. Então, essa sensação de que, se eu tiver o puxadinho com o segundo andar, três carros na garagem, então eu preciso ampliar a garagem para ter... É muito engraçado, porque a ideia era, são todos funcionários de uma mesma empresa, então a ideia era ter um padrão. Mas não, aí o cara precisa ter uma coisinha a mais, aí o outro quer ter uma a mais, e aí vai mostrando, assim, em dois meses as casas, o projeto já está todo desfigurado nesse sentido. Então me dá uma sensação muito que é do humano. Que é do humano. Acho que também tem essa sensação. Depois do momento em que alguém falou, é meu, isso começou a existir, né? Claro. É, exatamente. O que você definisse, isso é meu, e aí começa o meu, começa a ser cada vez mais... E aí o meu é mais do que o seu, e aí você quer ter o seu meu mais do que o... E aí vai uma bola de neve. Vocês chegaram a ver alguma coisa, tipo, ou a montagem na Broadway, ou o filme de 92, vocês viram, ou preferiram não ver? Não, a gente até... A montagem eu não consegui ver, realmente. A gente... Acho que ninguém do Elenco conseguiu ver. Eu vi só no YouTube. É, no YouTube, trechos. Mas a montagem em si não... E o filme, vocês preferiram ver depois, ou não tiveram problema com isso? A gente falou sobre isso nos ensaios, né? Se veria ou se não veria, e aí eu acabei vendo. É, cada um, mais ou menos, seguiu a sua intuição, mas... Eu quis assistir, rever, né? Porque eu já tinha assistido, mas... É muito interessante, porque você vê que é uma linguagem completamente diferente mesmo, né? Não dá pra você pegar nada daquilo, porque a gente tá falando de uma outra linguagem mesmo, da maneira... O público recebe de uma outra maneira, né? E o Al Patino fazendo esse personagem também, o Al Patino é um... Ele é um ator que tem uma personalidade muito forte, né? Muito marcante nos personagens dele. Por mais que você... Ele é brilhante, mas qualquer personagem, você sabe que é o Al Patino fazendo aquele personagem. O Bartosz até discute isso, né? Do ator camaleão e o ator com personalidade, né? O Al Patino é um cara que tem muita personalidade. Então, seria um erro tentar seguir alguma coisa dali, porque ele é o Al Patino, nesse sentido. Então, ele tem uma sedução com a câmera, ele trabalha muito com a câmera. Completamente diferente. Então, pra mim, foi bom que eu não peguei nada dali. Tive que achar um Roma meu mesmo, mas na minha intuição, no meu caminho, assim. Um trechinho do filme, só pra vocês terem uma ideia? O que é isso? Deixando a máquina, Levine. Isso é ótimo. Obrigado, George. Ei, pegue o telefone e ligue, Mitch. Eles tomaram os telefones. Não sei. Eles tomaram as leis, eles tomaram os carros, eles tomaram os contrato. E a roubaria. Quando? Na primeira noite. Eles tomaram as leis. Bom, tá aí, pra quem quiser assistir depois, primeiro veja a peça. É, é interessante. Depois vejam o filme. No filme teve uma adaptação, por exemplo, o meu personagem no filme fica dividido, é o Kevin Spacey quem faz e o Alec Baldwin, que na peça não tem o personagem do Alec Baldwin, que na verdade foram os produtores que conversaram com o Mamert no sentido de ter que explicar um pouquinho mais a peça. Ou seja, essa ideia da competição, do carro, do Cadillac, o Alec Baldwin entra com a pressão em cima, ele institui isso e o Kevin Spacey simplesmente administra essa competição. Então isso é mais explicado. Na peça, isso você vai entendendo à medida que a peça vai andando e eu acho uma estrutura mais interessante dramaturgicamente falando. Claro. Marco, tem muito dessa competitividade no meio dos atores? Seja no teatro, seja na televisão? Eu acho que não. Eu acho que assim, o nosso trabalho... Olhavelmente, hein? Não deveria ter. Essa é a verdade. Não deveria ter. O nosso trabalho, a gente depende 100% do outro. Você não consegue fazer o to play, você não joga sozinho. Então, se eu estou fazendo uma peça, eu dependo dos outros cinco atores que estão em cenas, dependo do figurino, dependo da luz, dependo da direção. A gente depende um do outro. Eu não consigo jogar uma bola na parede e pegar de volta. Eu preciso jogar para o Garoli, o Garoli precisa me devolver. Então, quanto melhor para ele, melhor para mim. Então, teoricamente, quanto mais todo mundo crescer, mais todo mundo vai aparecer mais nesse sentido. Então, só tem a ganhar. Então, não deveria ter competitividade. Eu acho um erro. Eu acho que o ator que é muito competitivo, ele perde. Porque ele não recebe tanto. Ou ele não dá tanto. Mas a gente estava falando agora aqui que isso é um traço do ser humano. Na verdade, acontece entre médicos, entre advogados. A competitividade acontece entre humanos. Por isso que eu perguntei. Mas é que o meio artístico, ele tem o seu narcisismo mais... Escancarado. 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 E acho que tem isso que o Pigosa falou. Por exemplo, no teatro, como a objetiva enorme do palco, quer dizer, eu tenho que jogar com ele e isso é presente. Às vezes, na televisão, você está jogando com uma câmera e ele está jogando com a outra. E, às vezes, realmente, assim, bom, eu vou fazer a minha e você faz a sua. Mas o que ele falou é fundamental. Se você não tem outro para calçar, quer dizer, você fica jogando isolado. Então, eu acho que não deveria ter também. Agora, a sensação que me dá, pensando agora pelo lado, vamos dizer, como patrão, ou pelo menos como chefe, a questão maior é, ele vende. Eu estou vindo para fazer uma limpa. O personagem do Levine, que é o Jack Lemmon, o Norival Rizzo que faz, mais, ou o personagem do Renato Caldas ou do Marcos Daúde, são vendedores que passou, o tempo passou, eles não se modernizaram. E eles não conseguem atingir mais as metas. Então, precisa ter aquela... A pressão. A pressão. Uma pressão. E não adianta ele querer vir jogar um papinho e dizer, não, calma, nós somos uma equipe. Sem dúvida nenhuma, ok. Só que no momento que ele começar a falar assim, mas espera aí, nesse escritório eu estou vendendo 80% das vendas, sou eu que faço. O outro faz 10 e... E como é que fica essa relação? Quer dizer, a própria estrutura se desestrutura em função disso. Então, assim, como chefe, para eu poder me estruturar e não que ele seja bom e nada que eu estou justificando... Mas eu penso sempre desta forma. Ok, este cara vende. Este cara vai atrás. O outro fica no babá e não consegue vender mais. E aí, como é que a gente faz? Eu vou montar o quê? Um asilo e manter... Dirigiu a peça ao Abajur Lilás, que é o giro que administra as três prostitutas. E ele vai dizendo isso. Eu preciso eliminar. Quem não vende sai fora. O Pínio Marcos fez um sucesso a qualquer preço dentro de um prostíbulo. Então, eu acho que não tem como. Agora, como é que isso pode ser conversado e pode ser menos cruel? Eu acho que essa é a nossa questão. Acho que isso que falta. O resto tem que ir no teatro para ver qual é o preço do sucesso a qualquer preço. E não é barato. Não é barato. A peça está barata, mas o preço do sucesso é que é difícil. Rapaziada, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Abraço para todos lá. Parabéns por ter escolhido esse texto, que é um texto sensacional do Mamet. Obrigado, então, do Teatro Vivo. Teatro Vivo. Sexta, Sábado e Língua. De sexta a domingo. De sexta a domingo. De sexta a domingo. De sexta a domingo. De sexta a nove e meia. Que fica na rua. Chucri Zaidan. Chucri Zaidan. É pertinho do Shopping Morumbi do SP Mart. Perta Globo lá, não é? Pertinho. A continuação da Berrine. Pronto. Obrigado, então. Valeu.